Música Só desejar boas-vindas ao Dornelas, nosso parceiro, nosso amigo, cara que esteve no Procon até esse dia aí, mas tem muito para oferecer aqui para nós, para a Câmara e para os munícipes. Seja bem-vindo, Dornelas, principalmente estando na nossa fileira aqui junto com o Rocine, né? Aqui é o trio do bem, tá? Até o dia, Dornelas.